A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online. Vamos com as marcações em vídeo para a reunião de terça-feira, 26 de junho de 2018, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas 9 provas a partir das 18 horas e você acompanhará tudo através do site da pmubrasil.com.br. Ainda não tem cadastro? Vai lá no turfionline.com, turfionline.com.br, clique no banner lateral da PMU Brasil para fazer rapidamente o seu cadastro e apostar não apenas nas corridas brasileiras, como também no vasto cardápio internacional que a PMU Brasil disponibiliza diariamente para você. Primeiro par em 1.200 metros, areia pela variante, destinado a produtos de 3 anos sem vitória em pares de turma no Rio ou em São Paulo. Imperador Fatal número 7 perdeu na sua corrida de estreia na Gávea na partida. teve um atraso e isso acabou comprometendo o seu desempenho na ocasião onde chegou terceiro, muito perto da vitória. Vou com ele, deixo o Bólido de Ícaro número 1 para a segunda, animal que venceu este mesmo par em que eu citei, acabou desclassificado para a segunda, chegaram escassamente separados, minha ordem é 7-1. Respeito demais, aí o Bólido de Ícaro, você que vai fazer sua supertria, aconselho a levar os dois. 7-1. Dos demais, considero um bom azar no páreo, a Ninas Gold, meia dúzia do Estúdio All Star Brasil, vem de dois segundos lugares, o último perdendo a pescoço numa prova de claiming, pode ser um bom azar, mas, repito, ela está degraus abaixo dos meus dois indicados. 7-1, diferença meia dúzia. Segundo páreo, 1.200 metros, areia pela variante, para produtos de dois anos, sem vitória, em páreos de turma no Rio ou em São Paulo. Aqui, eu opto pela marcação de Linda Demais, número 4, atuou esta filha do Shanghai Bob na semana do Grande Prêmio Brasil, foi terceira colocada em carreira vencida pela Wild Vip. A Golden Wind foi a segunda colocada, é a minha escolhida, inclusive, para formar a dupla. Minha ordem é 4,5 dúzia, mas um par em que dois animais se destacam. Eu acredito que pode ser até, inclusive, que dê a ordem 6,4, mas a minha ordem de preferência é 4,5 dúzia. Dos demais aqui, olho vivo no General Kodiak, número 2, do Estúdio Blue Mountain, que vem de segundo, atuou no mesmo dia em que a Golden Wind é linda demais, na mesma distância e a diferença de tempo foi significativa. O General Kodiak perdeu para 69,5 nos 1.100, linda demais, para 67,6. Foi quase dois segundos de diferença, por esse motivo, o General Kodiak vai ser indicado para terceiro. 4,5, diferença 2. Terceira prova, 1.200 metros, areia pela variante, para éguas de 4 anos até 3 vitórias no Rio ou em São Paulo. Killing Dust, número 5, competidora com apenas uma vitória, mas já com o segundo, terceiro, os lugares na campanha. Vai levíssima aí na condução do Wagner Bor, 52 quilos. Eu creio que ela possa vencer, apesar de não atuar desde janeiro. Eu vou deixar Ups, número 1, para a composição desata. Esta vem de uma vitória emocionante, enfrentando os machos. Uma bela carreira vencida pela Vitória Mota. Olho vivo na Ups, minha ordem é 5 e 1. E das demais participantes aqui, possibilidades para Red Driver, número 7, a própria Folha Corrida, número 4. É um paro equilibrado, 5 e 1, diferenças 7 e 4, a minha ordem. Quarta prova, 1.300 metros, areia pela variante, para produtos de 5 anos e mais idade até 4 vitórias no Rio ou em São Paulo. Outra prova equilibrada, eu vou optar pela marcação dos animais mais pesados aqui. O Mestre Belo, número 5 e o Danger Love, número 8. Ambos com 59 quilos em seus dorsos. Atuaram no mesmo paro vencido pelo Jeca do Mato. Danger Love chegou a 3 quartos de corpo. O Mestre Belo a 4 corpos e 3 quartos. Mas o Mestre Belo na ocasião era uma pule de 2,50 e o Danger Love de 7,80. Outra boa dupla, esta 5 e 8, pode vingar perfeitamente a ordem inversa, 8 e 5. Dos demais aqui, eu respeito duas fêmeas. Saranina, número 3, que sabe bem mais do que mostrou na última. E Homeopata, número 4, montaria do Leandro Henrique. 5 e 8 diferenças, 3 e 4. Passando ao quinto paro, 1500 metros, areia. Para produtos de 4 anos sem vitória em paros de turma. 5 anos até uma vitória, 6 anos até duas no Rio ou em São Paulo. Eu, Sidney, número 7. Vem de perder a paleta, uma carreira vencida pelo Lobo do Mar. Chegou à frente do Los Pantos, que está anotado aqui. Eu creio que ele possa levar a melhor. Galápagos 4, possuidor de duas vitórias e um segundo lugar em pista de areia. É um adversário de respeito, embora quando se enfrentaram ele chegou bem atrás do Eu, Sidney. Por esse motivo vai ser meu indicado para segundo. Ordem 7 e 4. Olho vivo na pareira do Estúdio Aqua Azul. Los Pantos e Especialista. O Especialista vem de vitória. Los Pantos, na última, acabou produzindo pouco. Encerrou o lote, mas numa turma mais forte. Pegando o Revenger, Desejado, Sunchi. Enfim, antes disso, ele vinha de chegar terceiro no mesmo paro em que o Sidney foi segundo. Minha ordem é 7 e 4. Cuidado aí com a pareira número 3. Passando ao sexto paro. 1100 metros, areia pela variante. Claim em categoria M para produtos de 5 anos e mais idade. Mississippi River, número 7, do Estúdio Chacha Boy. É um animal que vem prometendo já uma vitória há algum tempo. Nas últimas três apresentações, um terceiro e dois segundos lugares seguidos. Creio que esta montaria do Valdinei Gil vai cruzar o disco na frente. Eu vou deixar para segundo, Soleil Rouge, número 8. Animal que na última produziu bem. Foi quinto aí para o Juca Bold e para o Deathspeaker. Há apenas quatro corpos. Gostou de ser conduzido pela CD Nirgular. Vou mantê-lo para segundo, ordem 7 e 8. E dos demais aqui, Repeats Affleet, número 4. Animal que possui uma boa atropelada no fim. Merece respeito. Vai ser meio indicado aí para compor a trifeta. 7 e 8, diferença o número 4. Passando a sétima prova, 1500 metros. Areia para produtos de três anos sem vitória em pares de turma no Rio ou em São Paulo. Para o este reservado, animais alojados no hipódromo da Gávea. New Begin, número 5. Filho do Jeanne Turc. Vem de duas boas apresentações. Liderando as corridas e chegando segundo a pouco mais de um corpo dos vitoriosos. Eu acredito que ele vai conseguir a vitória. Enfim, vou deixar a Toque Sutil, número 8. Filha do Tiger Heart em My Wild Event. Para a composição da exata 5 e 8. Se nós observarmos aqui, ela atuou apenas uma vez em pista de areia. Foi quarta colocada. Carreira vencida pela Highlands. Ela chegou a 3 corpos e meio. Deve fazer novamente uma boa atuação. E dos demais aqui, cuidado com o Dom João. Meia dúzia. Montaria do Valdomiro Blunt. Filho do Drosselmeier. Vem de terceiro lugar. No mesmo par em que New Begin foi segundo. Chegou terceiro a 5 corpos. A pouco menos de 4 corpos do New Begin. Pode ser um bom azar este filho do Drosselmeier. 5 e 8. Diferença o meia dúzia. Oitavo par em 1.200 metros. Areia pela variante. Claiming da categoria I. Para produtos de 4 anos e mais idade. Sem mais de uma vitória no Rio ou em São Paulo. Opto pela marcação da Forte Parelha 1. Do Sr. José Gustavo Alvarenga. Certidão em Mr. Hobbit. Ambos com muitas possibilidades de vitória. É verdade que o Veloz Certidão tem a minha preferência. Heroína Karol número 8. Fez uma excelente apresentação. Derrotada por cabeça pela Red Driver. Deve manter o padrão. Minha ordem é 1 e 8. E dos demais, olho vivo aí em múltiplo número 2. Do estúdio Blue Mountain. É um animal perigoso. Vai tentar aí a redução da distância. Kane número 4. Tem terceiro aí na carreira vencida pelo Certidão. E esse Gold Kickstern número 5 do estúdio Gaeta. Também não pode ser desprezado de um todo. 1 e 8. Diferenças 2, 4 e 5. Para fechar a reunião. Nono par e meio 400 metros areia. Destinado a produtos de 3 anos até 2 vitórias no Rio ou em São Paulo. Vou com Nigel número 9. Do estúdio Alessi Naela. Vem de quarto a carreira vencida pelo Tani. Uma prova especial. Know How foi segundo. Animal aí com 7 apresentações na areia. 3 vitórias. 1 terceiro, 2 quartos. Vai sempre muito bem em pista de areia. Vou acreditar na vitória do Nigel. Tanto Amor número 7. É o nome do retrospecto. Vem de dois segundos lugares animadores. Na última era grande favorito. Acabou derrotado pelo Public Job. Minha ordem é 9 e 7. Cuidado com Rafik 4 do Estúdio Globo. Animal inclusive com vitória clássica na areia. Aos poucos vai evoluindo. Ele teve um momento em baixa. Vou deixá-lo aí como terceiro nome. E Last Approval número 2 do Estúdio Red Rafa. Também com possibilidades. 9 e 7 diferenças. 4 e 2. Neste ponto encerramos as marcações para a reunião de terça-feira 26 de junho de 2018 no Epódromo da Gávea. Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui. E convido a seguir nos prestigiando no turfonline.com, turfonline.com.br e nas nossas plataformas no youtube.com.br e no facebook.com.br A todos meu muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima.